Olá Matheus, daí, vamos de novo, vamos de novo, achei muito legal hein Fala pirralhada, e aí galerinha, joinha, joinha, hoje nós estamos aqui na cidade de Bananal, estado de São Paulo, olha a casinha, vou ver se tem gente dentro dessa casa aí, olha de casa, meu filho, que isso cara, devagar, você quebra conta menino, e aí cara, e essa casinha aí, vamos ver como é que é, olha galerinha, olha pra trás, olha galerinha, o monstro é o truque dele, Oi, olha, que legal, aqui se chama jogo da velha, é jogo da velha que chama, vamos abrir as janelas, vamos abrir a janela dessa casa, pra ficar bem iluminado, olha lá galerinha, olha a vista que nós temos, Vamos, vamos ver essa daqui, abriu aqui, essa tá trancada, tá ó, olha galerinha, olha que lugar lindo que nós estamos, é Bananal, estado de São Paulo galera, muito bonito, Matheus, vamos ali fora, mostrar pra galerinha como é que é, oi? Pai, a vovó tá vindo, a vovó tá vindo, você vai fechar, tadinha da vovó cara, a vovó quer vir na sua casa, ai meu Deus, vamos colocar o monster truck, colocar o monster truck pra poder andar lá na grama, vai ser bem legal, hein, o que você acha? Não, papai, eu vou dar um susto, um susto na sua avó, devagar, senão você está, ah moleque, vamos lá levar o monster truck, pega seus, pega seus outros brinquedos, pega aí, olha só galerinha, olha a entrada da casinha como é que é galerinha, olha o chão, tem vários pés aqui ó, ó, a casa do pé grande, a gente pode fazer assim ó, ó, olha só, olha aqui galerinha, olha só o que a gente pode fazer galerinha, olha a pista Matheus, é um, é dois, é três, e é já! Uhul, foi longeão cara, caiu aí, tá caindo de madura aí cara, olha a galerinha, que legal, joga aí Matheus, capotou, ha ha ha, quase chegou, não, chuta não só, Matheus, presta aí papai, vamos lá, vamos ver se... Então vai, Matheus, já sei aonde a gente vai colocar ele, ha 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 ha, aí ó, aonde você está, olha aonde você está, escorregador, Olha a galerinha, olha, que legal Uhul, relaxe, relaxe, ha ha ha, galera, olha só que lugar lindo, viu, Matheus vai descer, vai lá Matheus, então vai, quero ver Tá quente? Então não ponha a mão não, vai lá, escorrega como não, é um, é dois, é três, e já? Uhul, eita, ha 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 ha, Matheus, 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 Monster Truck vai do escorregador também, galerinha, é um, é dois, é dois, é três, e... Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, vamos filmar daqui, galerinha, um, dois, três, eita, olha galera, é bem grimes aqui, hein, um, dois, três, e... Vai lá, Matheus, dá aí, vamos de novo, vamos de novo, achei muito legal, hein Bora lá então, Matheus, é um, é dois, é três, é já Nosso Deus do céu, é três, é já Galerinha, vários capotes com Monster Truck Galerinha, agora nós vamos jogar aqui, ó, vamos fazer esse pedacinho aqui de pista Aqui, ó, olha lá, Matheus, onde está Vamos lá, Matheus, é um, é dois, é três, e é... Mas muito forte, galera, um, dois, três, e... e... já! Uhul, agora foi, hein Esse foi, Matheus Olha ele voltando de ré Olha ele voltando de ré Olha ele voltando de ré Uhul Tum Galerinha, olha só, então nós vamos jogar nessa rampa aqui agora, hein Vai lá, Matheus É um É dois É três É três E... já Nossa, capotou, cara Eu acho que a gente tinha que jogar ele aqui na grama, ia ser muito mais legal Galerinha, olha a rampa que nós achamos aqui, galera Olha Você vai esperar lá embaixo? Então vai, devagarinho Olha, galerinha Nós vamos aprontar aqui, galera Nós vamos aprontar, galerinha Olha só Olha como é que é bonito aqui, galera O Matheus já está lá, postos Aí, Matheus É um É dois É três E já Isso acabou todo o meio do caminho, filho Galerinha ali, aquela primeira não deu muito certo Vamos ver essa daqui agora, hein, galera Olha o Matheus pisando no formigueiro, olha Tira o pé daí, cara Você é um formigueiro Isso é a casa das formigas Matheus É um É dois É três E já Uau Agora foi legal, hein Uau Ihu Olha, galerinha Que bonito que é aqui Olha Tem vários chalézinhos Muito legal É o que? Aqui, aqui está a grama Na grama? Aí você está cheio de pulga por causa disso? Olha, galerinha O Matheus falou que está cheio de pulga Oxê Oxê Sou cheio de pulga Ô, Matheus, você está cheio de pulga? Tchau, pai Tchau, filho Uhul Um Dois Três E Nossa, capotou No meio do caminho Matheus, olha aqui Você nem viu, ó Olha a arara Olha a galerinha Aqui, ó Uma casinha Para passar O que? Olha aí, galerinha Tá nervoso Vai pescar Olha, isso é muito importante Preserve a natureza Olha isso aqui É o João de Barro, galerinha Vocês já viram? Uma casinha dessa aqui Do João de Barro Olha que bonita, galera Olha que lindo Mais uma aqui Olha Olha a galerinha Vamos ver o cachorro Olha Espera ela sair Até que você vai ter medo Maiá Olha a galerinha Que lindo Está com medo? O Matheus adora cachorro, né? Matheus Maiá 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 Vamos lá, Matheus Olha lá A tia falando com você, Matheus E tem quatro anos também Galerinha, olha só A loja de artesanato Que tem aqui Olha, galera Enorme Olha, galera Uau Eu sei que é do lado Do restaurante Que nós estamos, galera Olha só Olha Oi É, olha Galerinha Que legal Oh, legal Olha ali! Olha só, galerinha, isso daqui, ó, a casinha coloca fruta aqui, tá vendo? Os passarinhos vêm comer aqui, legal, e olha isso aqui, galera, olha que interessante, agora que eu vi uma formiga gigante, galera, olha! Olha a formiga, que legal, o Matheus não viu, o Matheus foi lá comprar água, vou mostrar pra ele, galerinha, a formiga, olha que maneira, uau, olha só, galera, muito maneira! Agora nós vamos lá na Praça de Bananal, onde tem um trem, um trem chamado Maria Fumaça, esse trem, galerinha, pra vocês que são mais novos, esse trem chamado Maria Fumaça, é um trem bem mais antigo, não é da época de vocês que são crianças, é um trem que ele era movido a lenha, galera, movido a carvão, fazia... Quer abrir? Vem cá, deixa eu te mostrar um negócio aqui, que você não viu ainda, vamos ali, vamos andando pra lá, vou te mostrar um negócio muito legal, vai descendo aí, aqui, ó, olha pra cá, olha pra cá, uma formiga gigante! Olha o tamanho da formiga, Matheus, olha a mãe, ó, mãe, a formiga gigante, a formiga é quase o tamanho do Matheus, ó, meu Deus, Matheus, que legal! Vamos lá ver o trem, Maria Fumaça, lá na Praça, bora lá então, galerinha, bora lá então! Galerinha, é brincadeira, olha só, galerinha, nós tivemos imprevisto, não deu para nós irmos lá ver o trem Maria Fumaça, mas estou me comprometendo com vocês, e nós iremos voltar lá na cidade de Bananal, em São Paulo, para mostrar para vocês o trenzinho que tem na praça, o trem, é um trem de verdade, galera, de muitos anos atrás, se você perguntar com o papai, com a mamãe, com o vovô, com a vovó, eles vão saber mostrar para vocês qual trem que é esse, se você souber mexer na internet, você joga aí no Google o trem Maria Fumaça, que vocês vão ver, mas nós iremos trazer exclusivamente para vocês aqui no canal, o trem Maria Fumaça, galerinha, tá beleza? É muito legal, é muito bacana, tenho certeza que vocês vão gostar! Me desculpa por não ter trago para vocês aqui no vídeo, galera, mas nós tivemos imprevisto, uma urgência, não deu para ir lá, a gente estava pertinho, a menos de um quilômetro de distância, era muito perto, porém, devido a esse imprevisto, não deu. Então, galerinha, é o seguinte, se você gostou desse vídeo, deixa o likezinho, aqui na descrição do vídeo, tem todas as nossas redes sociais, Instagram, Facebook, TikTok e aqui no YouTube, galera. E o mais importante de tudo, o que é, Matheus? O mais importante de tudo, é, galerinha, é aqui, ó, esse botãozinho de inscreva-se, galera, inscreva-se aqui no canal, vai na nossa playlist, que lá tem todos os vídeos do canal, galera. Olha só, para você que não conhece o canal, a gente tem aqui os carrinhos aqui, está tudo espalhado, galera. Está uma bagunça que soa essa Hot Wheels City, galera, porque esse rapazinho aqui, igual já deu para perceber, ele é muito bagunceiro, galerinha. Tá, beleza? Então, galerinha, beijo, fica com Deus, Matheus. E tchau. Tchau, galera, fui!